Aquário, bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. Você vai encontrar algumas soluções para alguns problemas do cotidiano e isso vai tornar a vida muito mais simples. Você poderia fazer um treinamento de resistência para conseguir ter mais equilíbrio. Leve as coisas um passo de cada vez. Humor, otimismo, sensação de liberdade. Tome um tempo para pensar antes de julgar. Você é muito rápido ao fazê-lo. Amor, você estará muito ansioso para ver a maneira de pensar do seu parceiro ter uma melhor compreensão de suas emoções. Você vai encontrar um caminho para compreendê-lo melhor. Dinheiro, você pode esperar atividades muito variadas e você não vai se entediar. Tenha cuidado com gastos impulsivos. Trabalho, hoje será um dia muito bom para começar a fazer um planejamento, uma pesquisa ou um desenvolvimento. Tenha um bom dia aquário. Até amanhã.